Olá meninas, tudo bem? Desculpe se estiver fazendo um pouco de barulho e talvez o meu cabelo balançando aqui atrapalhe um pouco a atenção de vocês mas é porque tá muito quente e eu tô gravando com o ventilador bem aqui quase que no meu rosto então o cabelo vai ficar o vídeo todo balançando desse jeito mas gente, não tem como Hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco mais sobre base vou dar uma geral sobre aplicação, textura, como que eu aplico e nesse vídeo eu aproveitei também pra poder já esclarecer algumas dúvidas que eu costumo receber nas resenhas de base eu vou compartilhar com vocês a experiência de uma pessoa amadora, digamos assim eu não tenho essa experiência profissional de análise de tom, de pele, textura certa, aplicação perfeita, não aqui é uma pessoa que bota em prática aquilo que vai visualizando, que vai testando e vai aprendendo eu vejo muita gente me perguntar com relação a textura de base, qual a textura melhor a minha preferência é que são texturas de base mais líquida pra cremosa que acredito ser a grande maioria hoje em dia tem várias texturas, tem mousse, tem bem cremosa, tem líquida assim que a Maybelline lançou a textura em mousse eu comprei, gostei, usei durante muito tempo só que é aquela textura que ela transfere um pouco mais fácil ela deixa um pouco mais pesada, digamos assim tem uma base em mousse da Natura é uma base que eu não uso com muita frequência quer dizer, praticamente eu não uso porque ela fica um pouco mais clara com o tom na minha pele e por esse fator que eu falei com vocês ela fica um pouco mais pesada no rosto, eu particularmente não gosto hoje eu estou usando ela na pele misturada com outra base que é a base Ultimate Finish da Vult, que é mais líquida e eu fiz uma mescla só pra poder aplicar e relembrar a textura dela na pele então ela tem uma textura um pouco mais pesadinha as minhas bases preferidas, acredito que vocês já saibam é a da Payot, a Matte HD é uma base líquida, mas não é aquela aquosa é com uma leve cremosidade uma base que eu uso já pra ter um acabamento mais pesado não é aquele tipo de base que eu gosto ou cobertura que eu gosto mas às vezes pra ir pra uma festa, um evento você quer dar uma cobertura um pouco maior então é que eu vejo no mercado que de fato é uma base que dá cobertura alta que tem a textura bem cremosa é essa da Tracta, a base de alta cobertura tem essa daqui da Quindy Siberenice, que também é uma base líquida hoje em dia, de fato, o que eu mais uso é essa daqui da Payot tem da Maybelline também que inclusive eu vou fazer uma comparação uma linda pediu pra mim a comparação dessas duas bases a grande maioria das pés brasileiras são entre mista, oleosa e tem essa preferência por base mate e o mercado nacional tá recheado de bases nessas versões de base com efeito mate e com relação à duração, durabilidade na pele, fixação isso vai depender muito do seu grau de oleosidade da região que você mora tem locais que são muito quentes e tem que ter aquele acabamento com pozinho pra segurar, porque também não tem base que resista tem uma resenha recentemente que eu liberei aqui no canal dessa base aqui, HD da Vult uma pessoa comentou com relação à quantidade que eu apliquei toda resenha de base que eu faço eu aplico da mesma forma no início, até meio do ano passado, se eu não me engano eu aplicava, eu fazia as resenhas só aplicando com os dedos só que devido a algumas reclamações eu sempre deixo muito bem claro assim, eu não sou profissional mas quando não se tinha essa variedade de pincéis e esponjinhas a maioria das maquiadoras, a maioria das pessoas que eu via aplicava com os dedos como ainda até hoje tem algumas pessoas que fazem aplicação da base com os dedos mas enfim, eu fazia a aplicação com os dedos pra não ter interferência de pincel, de esponjinha já que a gente sabe que suga mais produto e com isso o acabamento pode vir a ficar mais leve e nessa resenha eu expliquei no início que eu não iria fazer com os dedos pelas reclamações, até porque eu tava com alergia e se eu fizesse... ainda estou com alergia se eu fizesse a aplicação com os dedos, muita gente ia comentar do meu dedo o estado que ele está e aí eu fiz a aplicação com esponjinha e com o pincel inclusive eu até respondi a pessoa que comentou que assim, qualquer base que você aplicar grande quantidade, uma quantidade maior vai te proporcionar uma cobertura maior vai te proporcionar uma cobertura até alta eu falei isso, respondi isso porque eu já fiz isso com BB Cream BB Cream não tem essa função de dar uma cobertura alta ele dá cobertura mas ele tem uma função mais de tratamento digamos assim, eu tento testar e ver de fato o resultado que eu vi na minha pele respeito o resultado em qualquer outro tipo de pele então é que eu tento explicar de uma forma que seja compreensível que assim, cada pele tem um certo resultado e que antes de você adquirir um produto seja base, seja batom, qualquer outro produto você teste antes pra ver o resultado na sua pele porque aqui no Youtube, as resenhas que a gente tenta passar pode ajudar de certa forma mas é uma primeira vista não pode ser baseado 100% numa pele que você tá vendo ou num ponto de vista que aquela pessoa tá tentando mostrar eu pelo menos levo isso comigo como experiência aqui eu não tento passar exatamente talvez o que eu veja eu vejo muitas resenhas mas eu tento ter minha opinião através da minha experiência aconteceu isso com essa base justamente quando eu tentei fazer o vídeo da maneira que algumas meninas sugeriram mas enfim, só pra explicar qualquer base vai te dar uma cobertura muito maior se você aplicar grande quantidade já falei dos dedos, já falei da mão mas hoje em dia as esponjinhas estão super populares todo mundo usa esponjinha, seja pra base, pra corretivo tem um ponto negativo que elas sugam um pouco mais de produto mas o acabamento fica de fato uniforme fica um pouco mais leve três formatos aqui tem gota, corte diagonal tem vários formatos essa daqui é uma velhinha que você já conhece que sabe que eu adoro da QVS ela tá muito velha mas ela é bem fofinha tem essa daqui da Real Techniques que tem esse corte diagonal aqui que também é muito boa bem macia pra aplicar seja base, corretivo e tem essa daqui que é a mais nova que eu tenho usado também que é da Forever 21 essa em formato de gota muito macia também em particular gosto de aplicar de botar a base primeiro no rosto pegar a quantidade espalhar com o dedo e depois ir dando batidinhas espalhando quem prefira colocar a base direto na esponjinha fica a critério a forma que você se sentir melhor pra poder aplicar é o que eu sempre digo a forma certa de aplicar o produto é a forma com que você se sente mais confortável é aquela forma que você se identifica você se sente mais confiante e consegue dar resultado então faça da forma que você achar melhor não poderia deixar de comentar sobre os pincéis um dos primeiros assim que eu ouvi falar bastante que eu acho que foi um dos primeiros pincéis pra maquiagem que mais se popularizou na internet foram esses estilinhos aqui a Buki esse que em particular surgiu um pouco depois o primeiro foi aquele Kabuki um pouquinho mais topo reto os pincéis ficaram bem populares por causa da Camila Coelho ela só usava esse tipo de pincel mas eu não comprei na época eu vim comprar eu fui adquirir esse de topo reto mas com corte diagonal esse pincel aqui foi um dos primeiros pincéis que eu comprei assim, pincel lá de fora e eu tenho até hoje desde o início do blog acho que foi em 2012 gente é dura pra vocês verem o quanto esse pincel dura ele rende e eu lavo ele de todas as formas possíveis por isso que quando eu mostro pra vocês a forma de lavagem seja com sabonete em barras sabonete Johnson é porque de fato deu certo é porque de fato limpa e não agrediu não acabou com meus pincéis até porque esse daqui como acabei de falar tem bastante tempo então eu gosto desse tipo de pincel porque ele atinge todos os cantinhos ele espalha bem a base chega a dar uma certa marcada dá uma certa arranhada assim mas conforme você vai espalhando aquele risquinho vai saindo não fica 100% riscado a base fica numa parte superficial vai depositando e depois você vai espalhando pra poder deixar bem uniforme direitinho outra opção de pincéis são esses dual fibers aqui mais espaçados eu confesso pra vocês que eu não tenho muita habilidade eu não tenho muita paciência com esse tipo de pincel aqui nunca foi o meu favorito eu acredito que eles dão um acabamento um pouco mais leve vejo alguns maquiadores usarem nesse tamanho aqui como esse do Boticário esse daqui eu ainda uso um pouco pra aplicar corretivo base também mas muito de vez em quando porque ele tá começando a sair uns pelinhos vou até mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo que eu apliquei base com ele e fica com molinha apareceu aqui agora e fica saindo pelinho fica grudando no rosto mas eu gosto mais desse tamanzinho aqui pra aplicar corretivo esse da Macrylan eu já fiz até uma maquiagem e mostrei pra vocês só que eu acho que risca muito como ele suga mais base ele acaba riscando mais a pele e demora um pouquinho mais pra você conseguir uniformizar esse da Playboy nunca usei pra aplicar base como vocês podem ver o topo tá bem sujinho uso mais pra fazer contorno com ele como ele dá uma certa suavizada eu acho que o contorno fica mais natural mas a quem gosta a quem prefira esse aqui é só mais uma opção das tantas que nós temos pra poder aplicar base por fim temos o língua de gato hoje dificilmente eu vejo alguém aplicar base quando eu vejo alguém usando esse tipo de pincel é pra aplicar corretivo eu acho muito bacana também eu faço eu as vezes aplico corretivo com ele ou aplico pó ele tem esse tamanho menor aqui eu concentro um pouco mais de pó e depois varro mas a quem prefira também usar o língua de gato quem consiga tem um pouco mais de habilidade e temos também as famosas escovinhas que foi um boom recentemente no YouTube na internet e eu em particular também não me adaptei muito bem com essa escova porque eu percebi que ela suga bastante produto mas pra poder espalhar ela não é uma das ferramentas mais agradáveis mais fáceis pra poder usar e inclusive essa daqui não sei se é porque é da China mas eu tenho que aplicar com o dedo aqui porque senão ela fica balangando no rosto não tem uma certa firmeza pra poder espalhar o topo é muito fofinho ele é muito macio é muito gostoso mas pra aplicar assim base não é 100% sabe ainda mais pra quem tá começando o meu preferido de fato pra aplicar a base no quesito pincel é esse daqui da Real Techniques ele também é um pouquinho fofinho mas eu acho que ele espalha bem e esponjinhas como eu já falei com vocês essas também da Real Techniques esse daqui da KVS sei que muita gente tem dificuldade com relação à tonalidade mostrei pra vocês algumas opções de base que eu tenho eu também tenho essa dificuldade eu acho que no geral pele brasileira tem dificuldade em encontrar o tom perfeito porque as tonalidades são muito vestificadas são várias tonalidades tem pele de fundo rosado tem pele de fundo amarelado tem pele negra morena muito diferente acredito que as marcas tenham uma certa dificuldade pra poder lançar um leque muito grande de opções de tonalidade desses diferentes tons de pele que a pele brasileira tem mas o importante é você testar de fato a base você ver se está próximo do seu tom de pele eu em particular gosto das bases com fundo mais amarelado as bases com fundo rosado acho que não fica muito legal no meu tom de pele mas então foi isso meninas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tentei passar pra vocês um pouco da minha experiência um pouco do que eu entendo de base de aplicação um pouco do que eu vou analisando esqueça se você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente seja uma dica seja uma sugestão seja uma dúvida que talvez eu não tenha esclarecido nesse vídeo deixa aqui nos comentários que nos comentários ajuda bastante a gente evoluir um pouco mais o conteúdo que a gente vai trazendo aqui em vídeo se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui no gostei pra saber que você gostou e eu continuar trazendo esse tipo de vídeo no aprendiz de maquiadora as tonalidades das bases os números dos pincéis tudo eu vou colocar aqui embaixo no box de informações ou lá no blog eu sempre coloco o post no blog com todos os detalhes que eu vou falando aqui no decorrer do vídeo pra vocês então foi isso vou ficando por aqui grande beijo fique com Deus a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau